Olá! Começando mais um vídeo. Eu sou a Karim do Minha Cozinha, Minha Renda. Meu povo, no vídeo de hoje vamos falar sobre avaliações do iFood. Eu acho que todo mundo, até as pessoas que vendem, que não vendem comida, que trabalham, que não trabalham com iFood, já se deparou com alguma página de humor aí, colocando essas avaliações do iFood, que são muito engraçadas. Em alguns casos, né, gente? Mas hoje a gente vai, quero dar uma dica aqui, uma humilde dica de quem tá há anos já, né, trabalhando na área, há anos trabalhando com iFood, quero passar um pouquinho da nossa visão pra vocês em questão de algumas avaliações. Então eu separei algumas aqui que eu achei interessante, de assuntos que a gente pode entrar, e tenho certeza que vai poder agregar e ajudar muito vocês. Algumas já aconteceu com a gente, outras eu vou tá, vocês vão ver que eu vou tá defendendo o lado do cliente mesmo, outras defenderam o nosso lado do empreendedor também. Enfim, se você quer conferir o que vai dar esse vídeo, já vai deixando aquele like e se inscreve no canal, e bora pro vídeo! Bora! Meu povo, eu separei aqui, vou pedir pro nosso editor colocar na tela pra vocês acompanharem junto. Elas são muito boas quando vem avaliação boa, né? Quando vem avaliação ruim, prejudica muito a nossa loja. Primeiro, se você tá começando, você fica muito mal. Eu falo isso porque eu também ficava, né? Você fala, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu sirvo pra isso? Tem muitos clientes que acabam não medindo as palavras e até mesmo humilhando a gente, falando assim como se você fizesse a pior coisa do mundo, né? E isso acaba nos machucando. Em compensação, cada pessoa reage de uma forma. Tem as que reagem ficando mal, tem as que reagem do tipo, Não, isso é golpe, não, isso aí só pode ser concorrente, Não, isso aí não foi um cliente, minha comida não é assim. Tem os que reagem xingando, humilhando o cliente, enfim. E eu queria falar pra vocês qual que é a forma que eu ajo quando eu recebo uma avaliação. Uma avaliação ruim, né? Hoje em dia, eu não fico mais tão chateada. Eu acho que o que vale é o todo, como que tá a sua média. Poxa, se você tá com uma média bem ruim, uma nota ruim, cada vez caindo mais, várias reclamações, é um alerta. É um alerta pra você parar o que você tá fazendo e melhorar, né? Agora, se a sua média é boa, você só recebe a maioria das suas avaliações são boas, veio um ou outro criticar, falar, gente, é completamente normal. A gente tem até uma mania de falar que, geralmente, quem não tem avaliação ruim é quem não vende. Não tem como, no meio de tantos pedidos que saem, pode ser que um saia alguma coisa errada, a gente monte errado, vá faltando alguma coisa, o cliente tem uma experiência ruim. Num dia que a gente tá ruim, que a comida também não tá tão boa, às vezes, muito quem trabalha com funcionário, às vezes, o funcionário não tava num dia bom. Então, faz parte, tá? Faz parte. Hoje em dia, eu nem fico mais tão mal. Eu tento ver o que eu consigo absorver ali de melhoria, ver se tem alguma coisa de bom, né? Mesmo que o cliente que eu consiga pegar ali pra melhorar, porque, querendo ou não, as avaliações ruins são o que fazem o nosso produto melhorar cada vez mais. Depois, o resto eu descarto, né? O que não dá pra mim aproveitar. Aí, a primeira coisa que eu faço, gente, é, independente do que o cliente escreveu, independente se eu acho que ele tá certo ou não, eu peço moderação. Por que que eu peço moderação? Porque as avaliações ruins, elas prejudicam a nossa loja. Cai a nossa média. Seria tão bom se o cliente quisesse falar uma coisa ruim, se ele viesse no particular, no WhatsApp, né? Mandasse por ali, pra poder ajudar a gente a não prejudicar tanto. Porque quando a gente recebe uma nota ruim, ela tem um peso muito maior que uma nota boa no iFood. Então, tipo, se você receber uma nota ruim, você vai precisar receber muitas notas boas pra sua nota subir, entendeu? Então, assim, às vezes, numa nota ruim, você já pode despencar a sua nota. E aí, acaba que cai o ranking. Se você poderia ser super restaurante, dependendo da nota que você caiu, você pode não ser mais. Então, as notas, elas prejudicam mesmo o restaurante. Então, a primeira coisa que eu faço é tentar pedir moderação. Tentar alegar alguma coisa, dependendo do que o cliente falou. Se eu não conseguir moderação, aí eu respondo. Mas eu nunca respondo pensando apenas no cliente, que é o que acontece com muitos donos. Acaba respondendo porque ficou com raiva da avaliação que o cliente fez. E acaba respondendo mal, como vocês vão ver aqui. Esse cliente, se ele voltar pra ler, vai ser muito milagre. Você tem que pensar nos que vão pedir da sua loja. Os que vão estar entrando ali, olhando e lendo as avaliações, pra decidir se vai pedir de você ou não. Se você é um grosso, que não resolve o problema, só xinga. Independente do que o cliente falou, você pode acabar perdendo aquele cliente. Falar, eu não vou pedir disso aqui. Esse dono aqui é um grosso, esse proprietário desse lugar, eu não vou pedir dele. Então, por isso que vocês têm que tomar cuidado do jeito de responder. Pensa nas outras pessoas que vão pedir de vocês. A melhor forma é a gente ser humilde mesmo, é pedir desculpas. Falar que você vai tentar melhorar, pra que isso não aconteça novamente, que ele não tenha uma experiência ruim novamente, que esse não é o padrão de qualidade da empresa, enfim. Pra que isso acabe não prejudicando as suas próximas vendas. Pensem sempre nisso. Mas, antes de qualquer coisa, antes de ficar nervoso, antes de sair respondendo, pede moderação. Não aceitou, aí sim você vai lá e responde. Não deixa pra responder na hora que o seu ânimo tá muito alterado também, senão você pode acabar sendo grosso ali na resposta, querendo explicar tanto, coisa que nem tem necessidade, porque muitas vezes esse cliente nem vai voltar pra ler. Essa é a minha dica pra vocês, e agora, bora lá, vamos começar a ler aqui. Eu queria até mostrar algumas notas pra vocês, mas, infelizmente, eu só consigo puxar as últimas 90 avaliações dos... Os últimos 90 dias, quer dizer, não as últimas 90. Dos últimos 90 dias, e a gente tem bem poucas avaliações que desse pra mim dar exemplos e dicas pra vocês, porque eu não vou mentir, gente. As nossas notas, as nossas avaliações, elas são muito boas. Eu tinha muita avaliação ruim no começo, no começo que eu errava demais, eu fazia muita coisa errada, então eu tinha bem mais avaliações ruins, e eu não consigo pegar e resgatar essas avaliações no começo pra mostrar pra vocês todo o aprendizado que eu tive com elas. Mas, em compensação, eu peguei algumas aqui, que eu vou dar exemplos de situações que a gente já passou também. Essa daqui, eu queria dar um exemplo, o Elvis vai ter que colocar um monte de pi, 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 porque ele falou um monte de palavrão, né? O pastel vem com pimenta, mas nesse dia o pasteleiro tacou pi, 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 players, quilo de pimenta, filha da pi, comi quase morrendo, e quando cagou, pi, pi, parecia uma bola de fogo saindo do meu pi, 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 passilo do restaurante. Gente, quando vier esse tipo de avaliação, podem ficar tranquilos. Se a avaliação conter palavrão, palavras ofensivas, pode pedir moderação que o iFood aceita na hora, tá? Então, é só você colocar lá que a avaliação contém palavras obscenas Que na hora eles vão aceitar Tem a necessidade de um cliente falar assim Saber que são pessoas que estão Trabalhando ali Igual ele colocou assim, o pastel vem com pimenta Tipo, ele pediu um sabor com pimenta E aí agora ele quer também dosar A quantidade Ele quer ser grosso dessa forma Tem uma pessoa ali, um humano, um ser humano Com sentimento, com problemas Que às vezes depende daquilo Pra, meu, ler um negócio desse É muito humilhação, né? Mas enfim Peguei esse exemplo pra mostrar pra vocês Tem palavras ofensivas, tem palavrão Pede moderação que o iFood vai aceitar Agora aqui, gente Esse daqui é um outro exemplo muito clássico, né? Que muita gente pergunta pra mim A cliente deu quatro estrelas e falou assim A batata veio murcha, mas é boa E aqui o restaurante fez Toda uma explicação, quem quiser dar um pause aí Pra poder ler o texto Do porquê que a batata murcha Né? Isso é uma coisa Bem comum, uma dúvida bem comum de quem vai começar A vender, né? Falar Ai, cara, por que que você não coloca a batata separada? Ai, cara, não chega murcha Gente, independente se colocar dentro da marmita ou fora O tempo da fritura Você colocou Seja numa embalagem exterior Num saquinho Até chegar pro cliente Ela vai ficar murcha A gente já fez esse teste Você pode fazer aí também Frita a batatinha Por mais que você coloque num saquinho Numa caixinha Furadinha Deixa ela ali paradinha Por uns 20, 30 minutos Que é o mínimo, né? Geralmente demora 30, 40 minutos Pra poder chegar no cliente Vocês vão ver como ela vai murchar, gente Então, assim Nesse caso aqui O cliente tem que ter um pouco de senso Se ele tá pedindo delivery Não tem como a batata dele chegar crocante Não tem como ele exigir isso Ele pode avaliar o sabor da batata Se ela tava com gosto ruim ou não Se ela tava suja Frita num óleo de... Que já tava queimado Passou gosto de queimado pra ela Isso tudo ele pode avaliar Agora, num delivery Você avaliar se a batata tá murcha, gente É um cliente muito sem noção, tá? Sem noção mesmo Muitas vezes é um cliente que nem pede delivery Que nem consome Então também pode ser uma ótima opção Pra vocês pedirem moderação Porque realmente não tem como Esses dias eu até achei uma engraçada Que eu coloquei Até nos meus stories do Instagram Se eu achava eu pedi pro Elvis Colocar aqui pra você Onde o dono do restaurante foi super sincero Ele colocou lá Batata murcha Tipo, você vai pedir delivery Vai chegar murcha Ele foi bem sincero Porque realmente Esse negócio da batata não tem como E mesmo sabendo Muitos clientes sabendo que ele é murcha, né? Acaba pedindo A gente nunca teve reclamação Os clientes tem total noção, né? Disse o pessoal gosta, gente Gosta Batata frita É bom demais, né? Sim Pedir pra não buzinar O rapaz chega meia noite E parece que está no carnaval Com essas buzinadas E aí a resposta do restaurante foi Olá, Ricardo A primeira opção É ligação Se você não atende A única alternativa é buzinar Telepatia não tem como E essa eu concordo muito com o dono do restaurante Primeiro que quando o cliente já vem Falando nesse negócio de não buzinar Gente, é a mesma coisa Que você está atrasando o nosso trabalho Porque, meu, o motoboy está acostumado com isso Chegou, buzina E o cliente sai Aí o motoboy está lá na frente Aí, tipo, já demora mais Porque é muito mais fácil pra ele chegar Buzinar Ele pega lá Você sai E pronto Aí ele tem que parar a moto Digitar o código do iFood Pedir pra atendente do iFood Ligar pra você E aí você não atende Então essa parte aqui do cliente Gente, tenha mais empatia Com os restaurantes, sabe? Se você é o cliente Se você faz isso Muitas vezes Não precisa nem fazer isso De não buzinar Muitas vezes a pessoa pede Isso acontece direto com a gente E vai dormir Simplesmente assim Aí chega lá Você se esguela na buzina Se esguela de bater Se esguela de ligar E nada do bonitão levantar Aí depois o que que acontece? Vai Volta pra casa com a marmita, né? Depois ele Oh, não sei o que que aconteceu Que minha marmita não chegou Aí o motoboy volta lá Tá lá a pessoa Com cara de sono Que tava dormindo, né? Então se atentem Eu sei que às vezes você pede E fala Ah não, eu vou dormir um pouquinho Mas eu escuto E muitas vezes não escuta E acaba que a sua entrega Acaba atrasando todas as outras E vira um reboliço Pro próprio restaurante, né? Então se atentem a isso Não dificultem tanto a vida da gente Delivre É buzina mesmo Chegou a moto Vai buzinar Mas se não puder Que pelo menos fique atento Com o celular, né? Porque muitas vezes daí não tem como mesmo Comida simples Sem muito tempero Não estava ruim Porém também não estava gostoso O famoso mais ou menos Mas se for considerar o valor Já comi melhores E a resposta da dona foi Já pode ser crítica do Masterchef, fofa Gente, não que eu concorde com a resposta dela Na verdade nesse caso aqui Eu acho que eu nem responderia Tentaria pedir moderação De resto eu nem responderia É assim Esse daqui é uma dica pros clientes mesmo Se for pra vocês fazerem uma crítica não construtiva Nem critique Só dá três estrelas lá e tchau Não precisa escrever nada Sabe? Porque o que ela falou aqui Não agrega em absolutamente nada Tempero Sem muito tempero Tá? Não estava ruim Porém não estava gostoso O que que você não gostou? Né? Então assim Exemplifica Pro restaurante poder entender Pra poder ajudar ele Você já está prejudicando ele Com uma nota ruim Pelo menos explica O porquê que você está dando Essa nota ruim Agora do jeito que ela falou aqui Ela não falou nada com nada Não agregou em nada Era mais fácil ela só ter dado três estrelas E ficado quieta Né? Porque assim também Não prejudica tanto a gente nos comentários Lasanha bolonhesa Com sabor muito bom Só precisava ser um pouquinho maior Pra ficar 100% A entrega chegou no tempo certo A réplica do restaurante, né? A lasanha bolonhesa Não vendemos não Seu pedido foi um cheeseburger Mas obrigada Ué! Gente Isso aqui eu peguei exemplo Porque é uma coisa que já aconteceu com a gente Fiquem atentos com vocês também Muitas vezes o cliente faz um comentário Achando que ele está se referindo a uma loja E está comentando na outra Pode pedir moderação dessa base Dessa parte também Uma vez a gente recebeu uma avaliação ruim Que era o contrário O cliente estava falando mal de um hambúrguer De um lanche E ele nem tinha pedido isso E aí você coloca lá na hora de pedir moderação Falando que ele provavelmente se confundiu Na hora de avaliar Que aquele não foi o pedido dele E aí o pessoal do iFood consegue ver Né? E acaba cancelando a avaliação Eu falo isso porque acontece muito Quando vocês receberem uma avaliação ruim Veja se ele realmente está falando Do pedido que ele pediu Você consegue ver lá O que foi que o cliente pediu Para ver se bate Né? Que nem muitas vezes ele está falando De um bife E ele tinha pedido frango Então ele pode estar confundindo O seu restaurante e nem percebeu Atraso, atraso, atraso Muito atraso Fica aqui a minha indignação Seu Luiz Não vai acontecer mais Nós compramos pela OLX Uma bola de cristal Na qual a mesma informa Os endereços que os clientes Como o senhor não coloca E nem atende o telefone Assim vamos adivinhar Os endereços de todos os clientes Com essa bola de cristal Mais uma vez Um desculpe Obrigado pela crítica Ele foi um pouquinho Irônico, né? Com o cliente Mas gente O que eu queria falar Era exatamente isso Para vocês Até peguei essa daqui Para dar como exemplo Acontece demais Isso com a gente O cliente coloca O endereço errado E acha que a gente tem que adivinhar Coloca o endereço incompleto E acha que a gente tem que adivinhar Às vezes coloca o nome da rua Mas não coloca Que é prédio Qual que é o apartamento E aí a gente fica na rua andando E não acha Né? Não coloca nem o nome Às vezes coloca apelido A gente não tem nem como Falar na portaria direito Não coloca informação Coloca o endereço errado Às vezes coloca o endereço do trabalho E tá pedindo na casa Gente, isso dá uma dor de cabeça Porque, meu, se você tá cheio de entrega Hora que você vai ver Ah, não é aqui Liga pro cliente O cliente não atende Quando atende demora dois anos E isso já atrasou Todas as outras entregas também E todo mundo ligando Reclamando Ai É um Deus nos acuda Quem trabalha com delivery sabe Então, assim A minha dica de coração Pra quem pede delivery Presta atenção no endereço, gente Vê se tá completo Vê se vocês colocaram certo Coloca sempre um pontinho de referência Pra poder ajudar Porque daí o que acontece? Isso aqui que aconteceu com ele Foi o que acontece muitas vezes com a gente Você pega Vai lá entregar O endereço tá errado O cliente pagou online Eu falo assim Não vou cancelar Não vou cancelar Ele que se vire Porque ele colocou o endereço errado Você foi até o local Não conseguiu encontrar ele Ele já pagou A marmita dele Tava lá E o Elvis volta Né? O Elvis volta com a marmita E o que que acontece depois? Se a gente não cancela? Isso aqui, ó Uma avaliação ruim O cliente ainda vem avaliando a gente ruim Mas o erro era dele Ele que não colocou o endereço certo E aí se você cancela Pra não receber a avaliação ruim Você sai no prejuízo Porque o motoboy saiu Foi entregar a marmita do Dondoko Mas ele colocou o endereço errado E por isso voltou Então isso é uma coisa que acontece muito Prestem bastante atenção Na hora de colocar o endereço Não recebi meu pedido Não esqueçam de ver as avaliações Isso aqui é golpe puro O barato sai muito caro Fiz meu pedido às 8 Tentei contato Tentei ligar Tentei cancelar Em nada tive sucesso Esperei até às 10 E eles deram como finalizado Não recebi nada Gente, isso é uma frustração E esse eu vou defender agora O lado dos clientes, tá? Tem acontecido muito Isso já aconteceu comigo Como cliente também Não tem nada mais desesperador Do que a sua entrega tá atrasada Você liga O restaurante não atende O restaurante não dá uma resposta Você manda no chat O restaurante não te responde Do nada o negócio dá como concluído A sua comida não chegou Você não sabe se vai chegar Se você pede de outro lugar Se você não pede Gente, isso é desesperador Pra quem tá com fome Pra quem tá em casa Pra quem separou o dia Pra não precisar cozinhar Ter um transtorno tão enorme Se vocês tiverem algum problema Na entrega Avisem o cliente de vocês Avisem que vai atrasar Avise que vai demorar um pouquinho Atenda a ligação Responda ele no chat Ou mande até mesmo antes dele Mandar mensagem Muitas vezes a gente manda mensagem Eu mando às vezes perguntando Quando eu vejo que tá atrasado E a gente parece que tá estorvando Sabe? O restaurante não tem um pedido de desculpa Por tá atrasado Sabe? Se eu vejo que tá atrasado a entrega Se eu não consigo avisar Porque tá muita correria Eu já chego pedindo mil desculpas A hora que o cliente vem Porque é nossa obrigação, né? Eu sou totalmente Apoio dessa cliente, né? Ela não recebeu o pedido dela Totalmente triste Desestimulada E deu uma estrela E eu acho que ela tá com toda razão Porque ela não teve uma resposta Do restaurante Simples assim Ela ficou sem a comida dela Então Isso é um caso muito importante Que os restaurantes Têm que começar a observar mais Dar mais atenção pro cliente, né? Não deixar ele ali Averna viu Sem saber se vai chegar O pedido dele ou não E por último Chegou antes do previsto Quentinha e muito gostosa O restaurante respondeu, né? Eu achei que tipo Não tinha necessidade dela responder Mas ela respondeu Olá Silvio Obrigado pela avaliação Nós trabalhamos com 4 entregadores Todos os dias Algumas vezes conseguimos entregar Bem antes do prazo final Outras vezes acaba Que precisa do prazo todo Depende um pouco Da rota de cada entregador Quando quiser Estamos à disposição No caso aqui Eu super entendo Que esse restaurante Quis responder dessa forma Porque a gente percebe Que isso acontece muito O cliente Ele pede uma vez Aí a gente tava pedindo 60 minutos pra entrega Só que aí chegou O pedido dele em 30 Ele foi lá Avaliou Falou que chegou antes do previsto Da próxima vez A gente vai tá pedindo 60 Só que ele só tem 30 minutos Ele vai falar Da última vez chegou em 30 Hoje vai chegar também E aí não chega em 30 E aí nem deu o tempo dele Ele já tá lá enchendo o saco Do restaurante Que o pedido vai demorar Eu tenho horário Eu tenho que sair pra almoçar Eu tenho que sair pra trabalhar Enfim E nem deu o horário dele ainda Porque ele tava achando Que porque da primeira vez Foi rápido Né A próxima vez também vai ser E não é sempre assim Que é igual ele explicou ali Né Tem vez que a gente consegue Entregar antes Tem vez que não dá Que não tem como Depende do seu endereço Da onde tá aí Nas rotas do motoboy Às vezes Ah mas a minha entrega Era pertinho de vocês Era perto Só que meu motoboy Acabou de sair Com 4 ou 5 entregas E vai demorar pra voltar Aí até ele voltar Já deu o seu tempo Não tem como Independente se você tá do lado ou não Muito cliente acha isso também Que só porque ele tá do lado Do restaurante A entrega dele vai ser mais rápida E não é assim que funciona Gente Dependendo da rota Que o motoboy tiver Pode demorar Né Pode demorar mesmo assim A gente não tá brincando Se a gente pudesse entregar De todo mundo rápido Mas não é assim que funciona Né Às vezes tem imprevisto Às vezes alguma entrega atrasa Como vários desses casos Que cliente não sai Não atende o telefone Coloca endereço errado Então a gente tem que ter Mais empatia também Nessa parte do restaurante Porque a gente sabe Como que funciona Vocês venham né Os nossos bastidores A gente já filmou Várias vezes pra vocês E às vezes dá alguma coisa errada A gente não consegue imaginar Mas eu acho que assim É uma obrigação do restaurante Avisar né Avisar que teve um imprevisto Tem cliente que não aceita Não quer compreender Mas pelo menos A sua parte você fez Mas é isso meu povo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Foi um vídeo falando Sobre avaliações Eu acho que é legal Agregar um pouco Da nossa experiência Porque muitas pessoas Que estão começando agora Às vezes não sabem Como lidar com isso Muita gente que é cliente também Que eu sei que assiste Os nossos vídeos aqui Que não vende Que pode conseguir ter Um pouco mais de empatia Conseguir entender também O nosso lado né E saber quando vocês Devem reclamar também Porque eu acho isso Super justo Na verdade Essas avaliações Ajudam muito a gente Na hora de pedir comida né Porque a gente quer pedir E quer que chegue algo bom No horário No tempo certo Eu acho que é o mínimo Que todo mundo merece Mas é isso gente Se você gostou Não esquece de deixar o like De se inscrever no canal E se você chegou até o final Comenta aqui pra mim Avaliações do iFood Pra mim saber que você Chegou até o final E até o próximo vídeo Tchau Fui Tchau Tchau Tchau